Oi gente bonita, e vamos falar de Rikikomori-edade, mas sem ser completos babacas? Jakuchara Tomazaki-kun Slice of Life, dedicado a gamers Olha, eu já tive de falar um bilhão de vezes como a indústria costuma não entender o fenômeno Rikikomori, e os que tentam ajudar pessoas assim, são o motivo de eu ter de botar aspas nesse ajudar, várias aspas, muita aspa mesmo, e eu felizmente posso dizer que este parece ser um anime que realmente tenta entender qual é a situação de uma pessoa que se foca apenas na sua vida online e propõe como ela pode sair de tal situação. Não é super convidativo, eu devo dizer, já que está sendo direto, mas a gamer literalmente diz, é rude, mas é verdade. E, embora as pessoas que dizem, garotas 2D são as melhores, provavelmente não vão levantar, mesmo depois de suas cabeças serem arrancadas, os que sentem o lado positivo podem pensar, é, eu vou começar a fazer abdominais para o meu próprio bem, começando segunda. Mas, vamos lá, designs interessantes. A maioria eu não posso dizer ser super marcantes, mas os detalhes são bem feitos e funcionam. Não, a parte realmente interessante é a história. Aliás, nem isso. Yontendo não me foi interessante, nem a Tekken Families. Não, essa história é o que às vezes é chamado de conflito de personalidades, o que não poderia ser uma escolha melhor para o seu propósito. Eu não posso dizer que adorei, mas não é para mim. Me lembrou de Dumbbell Nankilomotoru? Não tenho o bastante para me interessar, mas não é para mim. Isso não faz esses animes serem ruins. Se você tem interesse na rikikomoriedade gamer, eu recomendo dar uma olhada. Por que eu não posso dizer isso? Por que eu não posso dizer isso? É, pigmalião. Mas, para gamers que se veem caindo em rikikomoriedade, ou minha bela dama para quem não conhece o livro, pura e simplesmente, um gamer é topo do jogo no Japão e respeita apenas o segundo lugar no ranking, eles se encontram, mas a segundo lugar diz que ele não está jogando o jogo da vida direito, talvez por ter perdido aqueles pininhos que eram para ser gente. E esta gamer mostra que ele está ignorando regras básicas para se justificar em por que a culpa é dos outros dele não ser popular. Enquanto eu não me vejo precisando ouvir isso, eu posso facilmente ver isso dando um ponto de vista para rikikomoriedade sobre como esse tipo de coisa é viável. Eu sinto que eu preciso deixar claro. Não, eles não estão dizendo que a vida é só um jogo, mas que você não deve culpar a vida se você não se esforça. Obviamente, eu não posso dizer que isso vai funcionar, mas eu tenho certeza que tem mais gente por aí que conseguiu combater seus sentimentos niilistas graças ao fim de Eva. Um adolescente literalmente conseguindo existir por reconhecer que ele tem valor por existir, em vez de ter de ser o escolhido ou de alguma forma merecer por outro motivo, eu quase chego a pensar que o final da série é melhor que os feitos depois. Não acho? Não? Alguém? Alguém?